A cidade de Cajazeiras, na efervescência na área de saúde, é notável o crescimento e a melhora ao atendimento. Vez por outra, há denúncias, porque o serviço público, não somente em Cajazeiras, não é um privilégio somente em Cajazeiras, não funciona plenamente, 100%. Sempre há falhas, mas são falhas corrigíveis. Como o Hospital Regional de Cajazeiras mudou a sua cara, mudou o seu jeito de atendimento e caiu em mais de 90% as denúncias do HRC. A UPA, que funciona também plenamente na cidade de Cajazeiras. E a Secretaria de Saúde, que tem uma atenção da prefeita, a doutora Denise, muito grande, quer dizer, sempre procurando acabar com os problemas que afligem a população, para que a população tenha mais e melhor atendimento na área de saúde. A cidade de Cajazeiras recebeu quatro médicos cubanos. E agora, mais quatro médicos estão confirmados para a cidade de Cajazeiras. E estarão chegando no dia 5 de maio, segundo informações da prefeita, doutora Denise, e do secretário de Saúde, o doutor Heuro, para melhorar ainda mais o atendimento nos postos de saúde do município de Cajazeiras. Além de que esses postos também têm passado por reformas e melhorias, para melhor atender a população. Mas eu quero dar uma notícia em primeira mão, uma alviçareira notícia, uma notícia que enche a cidade de Cajazeiras de orgulho. É que os empresários e médicos, doutor Valder e doutor André, do Instituto de Olhos Paraibanos, aqui de Cajazeiras, concluiu o projeto e já está anunciando a construção e instalação do Hospital de Olhos de Cajazeiras. É isso mesmo, você que está ouvindo, o Hospital de Olhos de Cajazeiras será construído pelo doutor André e o doutor Valder, do IOP, aqui de Cajazeiras. Como se não bastasse a ousadia da construção do Hospital de Olhos, doutor André e doutor Valder também concluíram o projeto de instalação de um curso superior. Aliás, um curso de pós-graduação em oftalmologia na cidade de Cajazeiras, para incentivar mais médicos de olhos para Cajazeiras e para a região. Essa notícia pega todos nós de surpresa, e uma surpresa boa, agradável, mais um empreendimento na área de saúde aqui da cidade de Cajazeiras. Só temos a elogiar e a parabenizar esses dois empresários médicos que são de Fortaleza e há 12 anos trabalham na cidade de Cajazeiras, instalando agora o Hospital de Olhos e um curso de pós-graduação em oftalmologia aqui para a nossa querida Cajazeiras. Olivan Pereira, o Big Boy, direto ao ponto. ith Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.